Existem alguns jogos que eles tendem a ser um pouquinho mais complexo e complicado que alguns outros. Principalmente na forma de contar uma história. Alguns contam de uma forma direta, outros de umas formas indiretas. E alguns metem umas loucuras no meio da história que você fica... Ah, o que que tá acontecendo aqui? Pois é, vamos falar aqui de alguns joguinhos que possuem uma história tanto confusa em alguns casos. E que muitas vezes a gente precisa do Google ou de pesquisar alguém falando sobre ela. Pra clarear um ponto ou outro que ficou ali sem entender durante a nossa jogatina. Vamos falar um pouquinho desses jogos aí que possuem essas histórias meio low-kits. E antes de a gente começar, você pode participar a ganhar uma edição de colecionador de Cyberpunk 2077. Ou o valor dela em monenzinho. Então se você quiser participar, acessa o meu link na descrição. E lembrando, só coloca o seu nome se de fato você for participar. Beleza? Deixe seu like e se inscreve no canal. Então puxa o banquinho e senta aqui do lado. E vamos falar desses joguinhos. A começar com The Evil Within, um jogo de terror muito semelhante em alguns pontos ao Resident Evil 4 até. É um jogo que eu me diverti bastante jogando. Mas que ele começa a apresentar uma história meio bizonha e confusa por trás de tudo. Seja no local que você está ali e depois você descobrir que tudo aquilo é um experimento maluco de cérebros. Até o final que começam a acontecer umas loucuras muito loucas, né? É um jogo que talvez ele não seja o mais aqui difícil de entender da lista. Mas que se você às vezes não prestar muita atenção. Às vezes perder alguns pontos do jogo. Ou observar alguns detalhes. Pode ser o suficiente para te deixar um pouco no escuro e você meio que falar. O que que aconteceu aqui nesse final, sabe? E o final fica meio obscuro para você. E aí acaba que você vai para o pai de todos, né? Você vai lá no Gugão e fala, final de The Evil Within explicado. E você acha vídeos, postagens, muita coisa sobre isso em relação ao jogo, ao final do jogo. Porque muita gente acabou tendo dúvidas em relação a isso. Acontece bastante. E é um jogo com uma história bem interessante, diga-se, de passagem. Bem louca. E quando você entende, você fala, ah, que massa, mané. Pois é. Outro jogo aí que talvez também muitos tenham ficado confuso. Ainda mais se você jogou apenas uma vez. E você quis saber a explicação do jogo jogando apenas uma vez. Talvez se você jogar mais uma vez, as coisas começam a clarificar um pouco mais. Que é o Bioshock Infinite. O Bioshock tem uma história muito interessante. E quando você entende, você fala, meu Deus, como é que pensaram no negócio desse. Mas que ao mesmo tempo, quando você não entende, você fica falando, quê? Calma aí, eu entendi mais ou menos isso, mas eu não entendi aquilo. Mas por que que aconteceu aquilo? E você começa a fazer muitos questionamentos sobre a história. É óbvio que uma história que envolve paradoxo temporal, tende a ser muito confusa, cara. Mas o pior é que você acaba perdendo detalhes pelo início. Que no início você tá cega, você não sabe muito o que tá acontecendo. E quando você rejoga, você olha pro início e fala, ah, esse é tal personagem que aconteceu isso e aquilo. Tem a cena do batismo no final que você fica mega confuso. O que que tem a ver esse batismo? O que que aconteceu aqui com o meu personagem ter virado isso, ter virado aquilo? E, cara, acontecem umas mirabolhinhas na cabeça que você fica muito louco. Eu não gosto muito de contar a história do Baila Shaq aqui, porque eu acho que nem todo mundo jogou, embora ele seja um jogo um pouco mais antigo. Mas que ele tem um plot twist interessante amarrado com paradoxos de tempo, né? De ir, voltar, tempo, espaço. Em que, no final, o negócio se amarra quando você entende. Que fica muito interessante, cara. Mas até você entender isso aqui, você já deu uma bela de uma googlada, ou foi no youtubão a pesquisar. Eu lembro que eu vi o vídeo do Felipe Ramos na época também sobre esse final aí. Bloodborne e Dark Souls. Não importa o quanto você jogue muito Dark Souls e Bloodborne, você sempre acaba deixando passar alguma coisa em relação à história. Você pode pegar e ler os itens todos, por exemplo, que você vai conseguir entender parte da história em si. Mas você ainda perde detalhes. Isso porque, cara, eu acho que não dá pra você entender a história toda, Souls, ou pelo menos complementar ela toda sem a ajuda da própria comunidade. Porque a própria comunidade vai descobrindo coisas. Fala, ah, eu observei isso naquele tal local. Observei mais isso, aquilo. Aquele chefe faz aquele padrão, acontece aquilo. Tem um detalhe no chefe aí, que ele faz tal movimento que indica que pode ser isso. E é tipo isso, sabe? Porque Dark Souls, por mais que você descubra a história lendo os itens, existem muitos outros detalhes de cenários, inimigos, onde tal inimigo foi encontrado, onde tal NPC estava antes daquilo acontecer. E aí você, junto com a comunidade, você faz quase um processo investigativo da história. O que é algo muito legal. Eu acho isso muito interessante. porque é um jogo que você não consegue entender tudo. Tem até hoje coisas que... É teorias que a comunidade não consegue entender tudo porque realmente não está explícito ali no jogo. E aí fica pelos detetives da internet a tentar descobrir um pouco mais sobre a história de Dark Souls e Bloodborne. Algo que é incrível e que às vezes até descobrem coisas novas vendo arquivos ocultos no jogo e coisas por trás do código, o que é bizonho de se ver. E que tem gente que embora não curta muito isso, eu acho praticamente um charme incrível da franquia abordar a história dessa forma. Outro jogo que bota confusão nisso é Kingdom Hearts. Meu Deus do céu, cara. Se você, sei lá, perde um jogo, às vezes até um joguinho mais básico, que não seja da franquia principal Kingdom Hearts, é motivo de você ficar com a pulga falando o que está acontecendo, quem é esse cara, por que esse cara aconteceu isso, por que esse cara aconteceu aquilo. Porque acontecem os eventos em Kingdom Hearts que é uma parada bizonha, sabe? Tipo assim, um coração de um personagem está conectado com o outro e aí a escuridão do coração daquele personagem gera um outro personagem igual a ele, só que da versão de escuridão. E aí existe uma versão de escuridão do personagem e existe uma versão que o coração dele foi perdido e aí ele fica sem o coração, né? Ele vira um nobody. Então existem três versões, às vezes, do mesmo personagem e que você vê e você não sabe se é ele, você sabe o que está acontecendo, quem é esse cara, por que esse cara tem esse plano, por que esse outro personagem está linkado com esse personagem aqui, por que o Sora e o Vento se linkam, por que isso acontece? Cara, é uma confusão bizonha. Existem pessoas, eu não sou muito especialista na história de Kingdom Hearts, eu entendo bem por base ela, né? Mas existem especialistas que falam que tem coisa lá que realmente nem é pra fazer sentido, não faz sentido, por mais que você tente matutar na sua cabeça. Porque Kingdom Hearts é bizonho mesmo, ele tem um nível aí de confusão, porque ainda envolve mundos paralelos, né? E aí você mistura isso com personagens que às vezes são parecidos, que são linkados um com o outro e faz uma salada de fruta malucaça, velho. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo é tão confuso que, ó, vou te contar, hein? Final Fantasy VII Remake. Chegou aí muita gente achando que seria um remake normal, tipo, um remake ok da história, ia seguir a história, tipo, de Monstros foi. Mas aí o jogo começou a apresentar alguns elementos bizarros e que começou a abordar aquilo que deixa qualquer jogo confuso. linha de tempo, tempo, espaço-tempo, mudança de linhas, de destinos. E aí as coisas começam a ficar totalmente confusa e estranhas. Se você jogou o clássico e jogou o remake, você fica confuso. Se você não jogou o clássico e vai jogar o remake, talvez você fique um pouco mais confuso ainda. Isso porque, pro jogo não ficar da mesma forma de antigamente, ele começou a apresentar mudanças em relação ao original, como se fosse um jogo acontecendo, mas que agora acontecendo numa outra linha do tempo. E essa linha do tempo está forçando os acontecimentos serem iguais ao do Final Fantasy antigo. Mas alguns desvios começam a acontecer, né? E algumas mudanças acontecem em relação ao remake, em relação à história original. Só que chega no final, o negócio fica tão absurdo que você começa a lutar com os Whispers e aparecem os inimigos numa luta de espaço-tempo com um bagulho loucão, mano. E aí você começa a matutar na cabeça e fala Cara, o que tá acontecendo? E teorias e teorias começam a ser boladas. E, na verdade, até hoje não dá pra saber 100% sobre essa história aqui do Final Fantasy porque tem que esperar os próximos pra ver o que vai acontecer e o que eles vão fazer com esse trabalho de linhas do tempo aí estranhão que eles colocaram no jogo. Mas que, ao mesmo tempo, eu achei legal porque, né, eu acho... Por eu já ter jogado o clássico, eu acho interessante ver mudanças, né, do original pro remake. Embora sejam essas mudanças muito loucas. É interessante de se ver. E pra finalizarmos aqui, temos Little Nightmares. E Little Nightmares é um jogo em que... É a mesma pegada do que eu falei de Dark Souls Bloodborne aqui. Um jogo em que você... Na verdade, em vez de você ler, que você tem mais leituras nos jogos Souls, aqui você só observa. O que eu acho que deixa um pouco mais difícil. Né, você tem que observar cenários, observar, às vezes, retratos na parede, observar comportamento de inimigos, observar tudo pra você tentar tirar uma especulação sobre a história, sobre tudo que tá acontecendo no jogo. E eu sei que esse jogo, ele é confuso, porque um dos vídeos mais assistidos aqui do canal é contando a história justamente do jogo pra galera tentar entender um pouco mais o que eu precisei jogar, jogar DLC e ler até os quadrinhos que tinha sobre o The Little Nightmares. Então, realmente, é um jogo bem confusinho. Eu vou deixar no card aqui, espero lembrar o link aí também para a história do jogo, caso você tenha interesse, que ela é muito legal. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. É nóis. Um beijo no popô. Fui.